Oi gente, bom dia. Vim aqui dar uma nota de esclarecimento. Ontem a Paula Oliveira desfilou maravilhosamente. Muita gente perguntou, aconteceu alguma coisa? Abriu a roupa? Não, não abriu. A única coisa foi que eu não tinha acesso à concentração. E aí ela, desesperada, porque eu tinha que fechar as fivelas que prendia o costeiro na roupa. Então ela entrou em desespero, achando que eu não ia conseguir chegar. Mas o segurança foi lá, me pegou, fechei as fivelas e ela pôde fazer esse desfile lindo, tá bom? Não tem nada que rasgou, que estragou, que nem tinha o que rasgar, não é? E é isso. Um beijo.